Rapaziada, tô aqui com o meu mano... Irmão do Neymar, né? O Caio Cássio ou um negocinho aqui, ó? Eu acordo cedo. Não sou Neymar, não. Ô, você vai me chamar que hora hoje lá em casa lá, meu parceiro? Acho que umas... Dez e meia já. Rapaziada, dez e meia, rapaziada. Eu ainda tô no meu... Segundo sono. No meu segundo sono, rapaziada, entendeu? Ó, se você for chamar lá umas uma horinha... Pode ser que a minha mãe me acorde, entendeu? Umas uma horinha... Não peço. É não, é o Carlos, João. Não, João, o Beto tava ali, ó. Eu olhei pra ele assim, ó. Aí eu fiquei assim, ele saiu. Ah, pode crer, rapaziada. Mano, é o seguinte, ó. Rogerinho. Pegou um pipa latão aí. Mano, conta essa história aí. Da onde você arruma esse pipa aí? Só pra gente ficar sabendo. Oxi, esse tirante aí... Oxi. Ah, tá, tá certo. Vem a do pipa seco para mim. Ó, tava arrumando um monte de pipa lá, né, meu parceiro? Aham. Aí, mandou um pipa pra ele quase cair daqui, né? Aí ele foi, ele subiu. Aí meu pipa já tava meio amazalagem, menos ou menos. Tava perto ali do boiadeiro. Eita, bicho mentiroso. Perto ali do boiadeiro. Falei, na rua de baixo. Tá, tá, certo. Aí tava caindo assim, eu aparei o pipa. Aí tava usando com essa peixinha que eu conseguia parar. Aí eu mostrei meu pipa ali na... Então tava com três na linha? Não. Com dois na linha e o seu no alto? Eita, você tava parado, então. Aí o meu caiu ali embaixo e eu fui lá pegar. Ali era a thumb da hora, né? Rapaziada, mano, ó. É o seguinte. O Jairinho vai tá subindo esse pipa latão aí daqui a pouquíssimo, mano. Vamos ver aí da onde ele vai subir. Se ele vai subir da igrejinha ou se ele vai subir da rua. Então, a gente vai tá subindo aí. Vamos ver se o bichão vai representar, né? Tem que pegar uma carreta ali no entro. A gente fechou o portão esse bairro todo. Então, rapaziada, vamos que vamos. Pera aí, meu. Pera aí, pera aí, pera aí. Calma aí, meu parceiro. Calma aí, meu parceiro. Dá uma seguradinha. Então, é isso, mano. Deixa o seu like, comenta muito aí, rapaziada. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra fortalecer que vai tá ajudando muito aí. Compartilha muito esse bicho com seu amigo Pipeiro. E só bora. Vamos tirar aquela thumb ali, rapaziada. Naquele talento. Vamos por ela aí. Vamos ver se o Rogério vai representar, mano. O Rogério vai tá subindo o Latuzla aí. Tomara que não quebra a varita. Porque a varita já tá tudo, né? E aí ele tá coxilindo a nova, hein? Olha. Vamos ver se tá top. Caramba, esse aí tá da horinha, hein? Esse daí tá representando, hein? Pode descarregar, Pipeiro. O cara vai querer cortar você, hein, safado. Ah, eu não queria. Eu queria só me enlaçar. Não sei se vai fazer. Você vai bater na linha indonédia, tá? O Latuzla tá como, rapaziada. Tá vendo? Olha o marido. Tá vindo babando. O Latuzla tá como, hein? O Latuzla. Rapaziada, quantos pibacete que o Jardim vai cortar nesse vídeo? Não me fale. Comenta aí que eu quero vir. Mano, olha o tanto de pibacete. Olha a raiona ali, rapaziada. Tem mais dois ali. Falei, Jão. Tem mais um, dois. Eu falei que assim, ó. O Biel vai falar que ele vai sair, mas não vai sair nada. Moleque, saiu? Não saiu nada. Se focasse, rapaziada, ia ser o esquema, né, rapaziada? Mas, ó. Passou, ó. De 1.1x já era. Não foca direito. Aí fica horrível pra gravar assim, rapaziada. Aí não dá. Aí não dá, rapaziada. Agora, 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 o Jardim. Não, acho que esses daí não é dos caras, dos caras ali, Jão. É, sim, certeza. É, sim, certeza. Ixi. Aí, 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 ó. Só no teiteio, só no teiteio. Tá da hora esse pipão aí? Cê é louco, cê tá da hora? Tocou até com dó de laçar. Fala de conversa, Rogério. Ó, tá subindo os pipa do gordão, tá começando a subir, hein? Eu não vou lá pro gordão hoje não, logo fala. Por que não, mano? Você pegou o peixão da orelha aonde, ô safado? Pô, eu não peguei o peixão da orelha, rapaz. Qual foi que você pegou nele? Eu vi uma laça dele mesmo, se eu comete aqui, eu tinha falado a falado. E tava com ele, meu peixinho, tá? Vou lá pegar com ele. Ele vai ver, ele vai aventar a história pra lá. Que é, que é pra garrafa, meu filho. Ele tá só com o teiteio de chileno, ó. E aí? Olá, tá vendo? Eu sei, eu sei o tamanho de chileno. Era que eu sabia que eu tava pirando, ele quis. Aí, aí, ó. Nossa, só passou, rapaziada. É com... Ai, calinho, ó, cara. Que folha? Que tá zoando, Jão? Ó, ó, o relinho ali também, rapaziada, ó. Olha, olha. Aí, ó, para aí, Rogelinho. Ai, não, mano, empolou. Folha a folha, rapaziada. Não gosto de um cara enforcando. Ixi, eu gosto de um cara enforcando. Ixi. Você que falou isso aí, Jão. Não, não foi o que, então? Eu não gosto de... Ixi, rapaziada. Ixi, vocês não viram as ideias desse cara, Jão. Eu gosto de um cara enforcando. Sai fora, Jão. É estranho isso? Tá firme essa linha aqui? Eu não sei, não. Se for, vai logo lotadão. Não, mas ali já dá para você descer suave, Jão. Tem certeza? Não sei, não, Jão. Se quebrar nesse nó aí... Segura. Tá com a boca, mano. Ai. É, ó, que nem tá com muita força. Que? Tá bom aí, ó. Rogelinho, tá com o dele no alto. Vai lá, Tuzo. Corta ele, corta ele. Fez o nó forte, né, velho? Claro que fiz. Aqui, ó. Chica ali. Vai lá, Tuzo. Aí, Tuzo. Vai. Tá com a porra. Macha, Tuzo. Ó, ele tá saindo lá embaixo, ó. Ele é do pé disso, rapaziada. Rogelinho vai lá se meter no meio, com o latoso dele. Eu gosto do meu latoso e as coisas não quero ver. Ele tá com a doenda. Com a doenda, será? É. Você tá pra lá, bem pra lá, já, Tuzo. Ó, ele tá laçando na amarela, ó. Vai, Pih, vai, Pih, você. Tá moscando aí, parceiro. Já desce no dele aí, já, ó. Um latão desse aí não tem erro, não, rapaziada. Ó lá, rapaziada. Quem vocês acham que vão cortar nesse relo aí, mano? Vai, de bridge. Ó, mandado aí, ó. Onde? Ó, vai mandar escapar. Escapou, 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 escapou. Tá na linha, tá na linha, rapaziada, ó. Tá, poxa. Vai, vai, desce no dele agora. Vai, 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 desce no dele agora. Caramba, o cara não corta, não, mano. Quem é que vai cortar aí, faz favor? Quem é que vai cortar aí, faz favor? Tomou, Jão. Ó lá, vai cair na linha do peixão. O peixão nem quer parar, ó. Passou. Cara, não, rapaziada, pode puxar, Fih. Pode puxar, Fih, vai subir a peixinha? Então, macho, a peixinha vai ser mais fácil ainda, aquele laço aí, tá quase cair, rapaziada. Vamos que vamos, vamos puxar aqui e já a gente volta. Ó, o Jerilton vai tá subindo dele aí. Vai, Rogelto. Bora, Fih, bora, Fih. Agora, agora vai, agora vai, hein, rapaziada. Sai fora. Nem deixa, nem deixa eu descarregar, rapaziada. Aí não dá, não. Rapaziada, logo, Rogelinho, logo, Rogelinho de novo. Os caras não deixam nem subir, Jão. Toma a ré do tamanho, eu não vou devolver, não. Lotado aí, ó. Vai, otário. Vai, trouxão. Se eu pegar, eu não vou devolver. Pegar, eu não vou devolver, não. Entra. Dá com o Diário, que eu não vou devolver, não. Onde ele, onde ele, onde ele, onde ele, onde ele. Cadê ali, cadê ali? Cadê ali, cadê ali? Fica o Diário. Puxa, 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 puxa. Boa danão. Ih, rasgou, Jão. Nossa, rasgou, Jão. Rasgou, Jão. Rasgou. Rasgou, Jão. Rasgou, Jão. O bagulho rasgou, rasgou, Jão. Bateu no muro e rasgou, Jão. E agora? Você tá caminhando, hein? Tá caminhando, cai, Tio. Sai, corre, ó, Jerninho. Corre, ó, Jerninho. Ai, que cara, Jão. Corre, corre, tá? O bagulho bateu no muro, Jão. É, Lúcio, eu botei o caixi lotado, Jão. Não vou pegar, não, Jão. Não, só, só, só. Vou pegar as suas homens aí, Jão. Olha lá, olha lá. Não vou pegar, não, Jão. Deixa eu ver. Fique o doido, rapaziada. Tá bom, tá bom. O peixinho acabou rasgando, né, Jairinho? Infelizmente. Ele vai tirar você do alto agora. Ele vai meter a mão que você vai ver, Jão. Deixa ele estar na minha. É, rapaziada. Mas é isso, mano, ó. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, comenta muito aí. Rogerinho amassou, cortou os dois, tomou o relo ali pro Guigui. Mas ele descontou. E o peixão acabou rasgando ali, ó. Mas acontece, rapaziada. Sem querer. Foi sem querer, mas tá ligado, rapaziada. É nóis. Tamo junto. Forte abraço. Segue muito aí. E é nóis. Fui, fui, fui.